Doze Índios Brasil trazendo para vocês mais um clássico do pop Eurythmics, There Must Be An Angel, pensagem canadense Disco novinho, novinho, disponível aqui no site para sua coleção Lembrando que temos vários outros títulos de pop lá no site Basta você acessar e garantir para sua coleção, receba no conforto da sua casa Eurythmics, There Must Be An Angel Obrigado.